Fala pessoal beleza né pessoal vou trazer para vocês aqui hoje um método na verdade né que eu faço para poder para poder saber a quantidade de tubulação que eu tenho aqui no sistema eu tô com um projeto aqui de um cliente onde eu tenho que fazer a cotação de todas as peças que eu para mim executar esse sistema de combate a incêndio então aqui vocês podem observar que tem uma linha de tubulação saindo do RT né ou seja do RTI e vai para casa de bomba e aqui segue tá beleza eu uso o o REV tá o REV o em DWF para mim fazer essas medições lógico que dentro DWV eu também consigo mas é que eu acho mais fácil o que a gente vai fazer eu vou lá no isométrico tá e aqui ó eu vou fazer o mesmo sistema que o corpo de bombeiro utiliza vou no comprimento vou fazer medição certo e vou aqui começo a fazer a medida por aqui eu sei fazer a medida exata da quantidade de tubulação que eu vou gastar nesse sistema tá então eu vou por trecho acompanha a gente por favor vou medir aqui vou medir de cá vou medir aqui e aqui eu vou medir aqui também e assim vou medindo todo o sistema tá e depois quando eu termino de fazer a total medição eu jogo um pouco a mais porque às vezes tem uma corte corte de tubo uma perca e a gente não passa é despercebida aí por falta de material então eu vou medindo tudo aqui ó pelo sistema essa medição que ficou ficou errada deixa eu voltar aqui aí dou continuidade aqui vou lá no cantinho e assim vou cotando aqui vou procurando metragem correta dessa tubulação de incêndio pronto cheguei aqui no hidrante recalque aí que que eu faço pessoal tá tudo cotado em verdinho então eu clico numa dessas áreas aqui ó e ele já vai me dar tudo aqui do lado certo me dar tudo isso aqui depois eu vou fazer só a soma eu pego aqui eu pego aqui 12 25 mais 1 41 mais 1,30 mais 1,30, mais 3,81, mais 16,09, mais 10,77, mais 2,30, mais 0,12, mais 39,70, mais 1,49, mais 2,30, mais 0,12, mais 3,80, mais 6, então total aqui de 102 metros de tubulação que eu vou gastar nesse sistema de combate a incêndio aqui, tá, porque se eu fizer aqui, nesse de cá, eu consigo, mas eu não sei a curva que eu tô levantando aqui, certo, então aqui eu tô com visão superior, não tô com visão isométrica, beleza, então isso aí é uma das técnicas que eu utilizei pra fazer a medição de tubulação, aí os outros peças eu vou contando, por exemplo, aqui eu preciso de uma curva de 90, aqui eu preciso de outra curva de 90, aqui eu preciso de um T de 90, e assim por diante, beleza, então tá aí um vídeo mostrando a forma que eu faço pra cotar isso, a quantidade de tubulação que eu preciso pra passar um orçamento pro cliente aí, correto, beleza, um grande abraço aí, se gostou do vídeo, dá um like.